Eu te proponho Nós nos amarmos Nos entregarmos Neste momento Tudo lá fora Deixa ficar Eu te proponho Te dar meu corpo Depois do amor O meu conforto E além de tudo Depois de tudo Te dar a minha paz Eu te proponho Na madrugada Você cansada Te dar meu braço No meu abraço Fazer você dormir Eu te proponho Não dizer nada Seguirmos juntos A mesma estrada Que continua Que continua Depois do amor No amor No amanhecer Eu te proponho Eu te proponho Na madrugada Te dar meu corpo Depois do amor O meu conforto O meu conforto E além de tudo Depois do amor Depois do amor Te dar a minha paz Te dar a minha paz Te dar a minha paz Fazer você Fazer você dormir Fazer você dormir No amanhecer No amanhecer No amanhecer Eu te proponho Eu te proponho Eu te proponho Atende a minha paz Eu te proponho Eu te proponho Obrigado.